E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E é o seguinte time, dessa vez, rapaz, estamos aqui pra fazer um skill testzinho de bat Criado aqui pelo mano ProfsGamer, beleza? Então rapaz, só vamos, ele disse que é o primeiro skill test que ele cria Vamos ver se ele é bom, hein? Ih rapaz, olha o cara me passando aqui, isso aqui é hack, hein? Meu Deus, logo no início aqui mano, vamos lá então, vamos disputar, vamos disputar então galera, na corridinha Ih, me ferrei, me ferrei, subidinha aqui na montanha, já é o Monte Chiliad aqui ou não? Eu não sei, vamos ver, acho que é já subidinha no Monte Chiliad Olha o ProfsGamer aqui na minha frente, não, não vai tão, ah, voltei, meu Deus, consegui voltar galera Eu nasci das cinzas Vamos lá Tá o Profs e o João Vitor na minha frente, beleza Vamos nessa hein, galera Vamos nessa galera Ah, hoje tem, me jogou pro lado, hein? Aí não, né? Aí dá o 10 joguinho Tudo bem, vem pra cá, show Vamos nessa O quarto tá grudado em mim Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Olha só Ó o quarto vindo, aceleradíssimo O Raimundo tá sem vácuo, né? Então não tem problema eu acelerar com tudo atrás dele, eu não vou alcançar Beleza, não sei o que ele erre, né? Assim, aí realmente não tem como não alcançar, né moço? Vamos lá galera Nossa, subidão aqui na montanha, velho Isso aqui vai ser difícil, hein, velho Isso aqui vai ser difícil, hein? Ah, vai nada rapaz, bate, sobe tudo, olha só Ih, ali começou a galera a se travar Beleza É aqui que vai separar então o pessoal Vamos lá Fazer essa subidinha daqui Pegar esse check Não, não é esse check não Pelo amor de Deus, assassino Isso Sobe Boa Nossa Tá me batendo aqui, moço? Que loucura Ah, fui pro ladinho Beleza Consegui voltar Show Vamos Ai, beleza Peguei aqui o checkpoint Vamos lá, hein Vamos lá, hein Ah, já fiz merda Não deu Não deu pra frear Droga Tudo bem, vamos lá, galera É aqui que começa já os kills então, hein Vamos lá, moço Eu só vim retinho Ah, mano Ô galera Vamos com calma aí, né Respeitar a filhinha Olha, mano Esse cara é muito apressado, velho Bora Beleza Vamos lá, galera E mano Mano, a gente tem 15 aqui jogando juntos Então tem que respeitar a filhinha, né, galera Porque senão vai dar ruim demais aqui Ninguém vai conseguir nada Vamos lá, moço Beleza Maninho conseguiu fazer ali Eu já vou rodando aqui a motinho Ai, ai Nossa Aqui, beleza Belezinha Só acelerar Só acelerar Show de bola Ai Ih, rapaz Boa Vamos lá, Assassin Vamos lá, Assassin Não Dá pra pegar? Dá pra pegar Dá pra pegar Não, mano Mentira, velho Eu sou muito azarado Por que que eu saí do lado, cara? Nossa Agora ferrou de vez Agora ferrou muito, galera Eu vou ter que esperar esse pessoal Beleza, galera Vamos lá Vamos lá Show de bola Show de bola Vai, garoto Boa Peguei Peguei o checkpoint Tá valendo Finalmente Vamos lá E, pessoal Caras Eu errei aquele pedacinho Aí ferrou tudo Porque A galera tava tudo junto ali Tipo, aglomerado Aí eu fiquei travado Porque Como é fininho, né Ai, ai Beleza Vamos voltar pra cá Como é fininho Aí agora que eu passei Todo mundo veio aqui Vamos lá Show Vamos nessa Dá uma rodadinha aqui Ó o Lucas Bilhela aqui, moço Tamo junto, rapaz Vamos lá, hein Vamos lá, hein Ai, ai Nossa senhora Que cagada Por que que eu não tô gravando A Thumb numa hora dessas Não é, velho Tudo bem Vamos lá, galera Opa Beleza Aqui Vem Show Cara Esse daqui É outra coisa Que trava muito a galera Então Ai, ai, ai Nossa senhora Então Eu tenho que passar rápido Disso daqui Beleza Vamos lá Show de bola Passei Ih, rapaz Tem outro aqui Beleza Passei Vou nessa, hein Tá certo Ih, rapaz Beleza Ah, ele me freia Show Valeu, moço Cara, da hora O Profes Gostei da corridinha Vamos lá Aquele iniciozinho É meio ruimzinho Pra travar a galera, né Mas Gostei da corrida É só eu falar É só eu falar que gostei Da corridinha Mano O GTA ali Acaba comigo Às vezes Olha só Galera O Felipe SM10 Falou Corrida Impossível Cara Não é Os caras ali Os três primeiros Estão lá na frente Já terminaram Estou só esperando Então, velho Não é impossível Agora é lógico Os três primeiros Já testaram a corrida Dez mil vezes O criador E provavelmente Amigos dele Mas, né Moço Tem que tentar, rapaz Vamos lá Tem que tentar Vamos nessa Caras O meu Eita Eita Não buga assim não O GTA Qual é a cara? Qual é a cara? Vamos lá Caras O meu problema Tá sendo aquela carrocinha Velho Como é que o cara Tá passando a carrocinha? O que que tá? É o Vitor Ai, ai, ai Ai, meu Deus Fiquei prestando atenção No cara Quase que me ferro Vamos lá Ah, não, mano É sério Beleza, galera Acabei de passar Do pedacinho ali Manos Velho, o que que eu faço aqui, mano? Ai, ai, ai Na torre Beleza, galera É o seguinte, caras Estamos aqui de novo Nesse pontinho da carroça E eu tô sozinho Tá certo? Caras Tava impossível De fazer A corrida Com Com a galera Batendo uma na outra Acelerando sem parar Caras Pra quem Pra quem quer Comparar aqui, mano Olha só Eu cheguei aqui Em 8 minutos e 30 segundos Errando, né? Porque nesse ponto daqui Eu tinha chegado antes Nesse ponto daqui Na corrida com a galera Eu tinha demorado 20 minutos, caras Então, né? E, mano Eu não sei o que tem que fazer aqui Eu vou tentar ir diretão Ai, beleza Foi, caras Não é que foi mesmo? Caramba Beleza, cara Ah, era só ir diretão aqui, rapaz Caramba Ô, Assassin Como é que tu erra Um bagulho desse, moço Ih, rapaz Tem que rampar carro Aí eu já não gostei tanto Né? Beleza Olha só Mais umzinho só, Assassin Mais umzinho só Pro checkpoint Pro checkpoint Ai, nossa Foi, caras Meu Deus Peguei o checkpoint Ah Meu Deus do céu, cara Olha a diferença De jogar com e sem a galera Né, mano É lógico Tem o pessoal que sabe jogar direitinho Não empurra Faz fila e tal Mas não é todo mundo, né? Temos que admitir que não é todo mundo Peguei esse checkpoint Finalmente, velho Foi 30 minutos de luta Pra pegar esse checkpoint Pra vocês terem noção, mano Vamos lá Esse fininho com fogo Ele me dá uma tontura, caras Porque eu nunca sei direito Se eu tô com Dependendo do ângulo, né? Que eu tô vendo o personagem Eu nunca sei direito Se eu tô Ai, no fininho ou não Né, caras O próximo checkpoint Vai ter que estar perto Comparado com o último Tudo bem Vamos lá, galera E Profs Mandou muito bem na corridinha É um skill test difícil Tá certo? Eu admito Eu não sou dos melhores jogadores GTA Nunca disse que era Tá certo? Não sou um Zial da vida Não sou um... Vilhena... Na verdade, eu acho que o Vilhena Nunca jogou GTA Online, né? Ou se jogou Nunca jogou skill test e tudo mais Mas, enfim Eu não sou esses caras Eu só... Só jogo, né, moço? Enfim Só curto jogar Mas eu tô mandando bem, moço Vamos lá É a diferença de jogar sozinho, caras Olha só Você tem mais calma Não tem gente pressionando, né, cara? É totalmente diferente, manos Mas, Profs Mandou realmente bem no parkour No skill test, né? Isso aqui não se categoriza como parkour, não Parkour é fácil Isso aqui é skill test, moço Olha só Teste de habilidades Vamos nessa, galera Aqui é facinho Esse fininho é só ir tranquilo Eu só não vou acelerando diretão Com o pezinho frouxo no acelerador Porque, né? Vai que erra a curva, né, moço? Acontece E eu não tô gravando o thumbnail Tô esquecendo Depois eu vou ter que refazer essa bagaça Pra gravar thumbnail Aí não, né, mano? Aí não dá, né, Assassin? Vamos lá Beleza, mais um banquinho ali Tá, banquinho é só Só empinar Já era Opa Beleza Não vai morrer aqui, né, motinho? Não vai morrer aqui, né, motinho? Opa, nossa Também não precisa ir que nem um monstro Querendo sair da jaula, né, mano? Opa Beleza E pra cá Show Pra onde agora? Pra lá não Pra cá, pra direitinha Caras, que da hora Ih, rapaz Agora você vai me complicar, né, mano? Vamos lá Beleza Beleza Ai, eu errei no final, cara Não Meu Deus Pelo menos o checkpoint aqui do lado, né? É, aqui do lado Tá certo, mano Mas tá certo Galera, chegamos aqui de novo No espiralzinho Beleza Segunda vez Vamos lá, moço Beleza Freio aqui Vai Dei uma empinadinha Pra pegar a velocidade Nossa, eu consegui voltar É mentira É muito cagado, cara Eu caguei muito agora, galera Eu ademito Vamos lá Vou chegar já mandando, mano Como? Backflip Não sei nem o que eu tô fazendo Onde que eu estou Ai, tem que vir pra cá Tem que vir pra cá Voa, voa, voa Consegui voar Meu Deus Consegui voar de volta, velho Caramba É muito cagado esse senhor assassin Mas tudo bem, mano Só vamos, moço E eu boto fé Que o que tá me dando azar, caras É o... É a roupinha de Natal Da minha zebra Porque não é mais Natal, né, moço Já tem que estar com a roupinha De novo Fazer o quê? Vamos lá Eu esqueci de colocar, galera Pro próximo vídeo já Tá lá Beleza? Show Vamos nessa E, cara Ah, aqui é tranquilo Precisava nem fazer o wall, né Aqui, mas tudo bem Vamos nessa Só pra fazer graça Vamos lá, moço Vou jogar pra cá Jogar pra The Teacher Mano, nossa Jogar sozinho é uma delícia, né, velho Eu vou começar a fazer isso Quando tiver muito travado em skill test Mano, o que eu tenho que... Ah, tá Ah, e não era pra bater de frente Tudo bem Vamos lá Tem que jogar pro ladinho ali no final Desvira Show E agora é pra esquerda, né Show Ah Sério? Ô, câmera A câmera me ferrou aqui Tem que ser mais no meio Vamos lá, galera Vamos pra cá Jogou Ai, bate de cabeça Show de bola, time Vamos lá Ah, jogou Agora foi Agora foi, rapaz Bela Vamos lá Ah, isso aqui é aquele fininho Que não é fininho, né Tudo bem Só vim... Ah, aqui é fininho Agora é fino E é fino, viu Vamos lá Boa Colocar aqui pra gravar pra thumb Opa Opa, rapaz Vamos com calma Vamos com calma aí Nesse fininho Que tô quase escapando Opa, tô indo muito pra esquerdinha Beleza Vamos nos ajeitar aqui Cara, é muito fino Esse espiral Esse espiral não Esse fino, velho Ainda tem integral, mano Caramba Ai Empina Empina Peguei Uh, show Empinei só pra thumb, mano Só pra parecer ousado Só pra parecer Porque, né Vamos lá Ih, agora vai ter que voar Vai ter que voar Vamos nessa Ai Ai, eu tô vendo ali Ah, não vou conseguir Eu não vou conseguir Que eu fiz errado Será que ainda rola? Ainda rola? Ainda rola? Ainda rola? Ainda rola Tá indo pra frente Tá indo pra frente Ah Não vai dar Ele parou de subir Ele continuou Continuou indo pra frente Mas descendo Nossa, cara Ih, o checkpoint Tinha que ser mais pra trás, hein, mano Tudo bem Vamos Vamos achar Vamos achar Cara, o último obstáculo, né, velho Pelo amor de Deus Ah, agora não tem velocidade É, ó Não pega Ê, profs Esse último checkpoint aqui Tinha que ser mais longe, moço Tinha que ser mais longinho Tipo aqui Vai Vamos lá Vamos nessa Show Já vai levantando voo Por que que tu virou? Ai, motinho Não era pra ter virado Vai, moço Vai pra frente, rapaz Vai pra frente Ah, ele não vai pra frente, né, mano? Ah, ele vai sim Que não vai o quê? Que não vai pra frente o quê, rapaz? Vamos lá Aqui é 37 anos Porra, olha só Uuuuh Beleza Terminamos Caras É, corrida difícil, mano O Profit mandou muito bem Terminei em 17 minutos Logicamente sem ter ninguém atrapalhando E já sabendo, assim Um terço da corrida, né? Porque eu cheguei a um terço da corrida Com a galera Depois saí pra tentar sozinho Só pra falar que eu não finalizei, beleza? Eu consigo fazer a corrida Tá certo? Enfim, galera Espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho de GTA V Cara, e se curtiram Não esqueçam o like Profis Corrida muito maneira Difícil Mas muito maneira Tá certo? Continuei fazendo corridas assim Então é isso aí, velho Vou ficando por aqui Até a próxima Se você curtiu o vídeo Não esqueça do like Como eu já disse Quer novo no canal Quer se inscrever, mano? Só clicar embaixo Da minha facecam aqui E ver o vídeo mais recente do canal Clicando bem no meio da tela Beleza? Então é isso aí Até a próxima Valeu Fui Tchau